Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muitos beneficiários já estão conferindo aí o seu aplicativo. Alguns já dizem tá aí aparecendo 600, outros dizem Alex tá aparecendo só os 400, outros ainda falam que o Vale Gás o valor não apareceu. Quero saber com você, você já olhou o seu aplicativo, já está aparecendo lá os valores, sim ou não? Comenta aqui embaixo tá? Deixa eu mostrar porque alguns inscritos já estão observando e lógico a gente traz as informações para você ficar atento tá gente? Preste atenção, eu mostrei isso aqui no vídeo anterior e aí eu vi vários inscritos dizendo Alex eu conferi, apareceu. Ó, a Gidelma perguntou o seguinte, o aplicativo do Auxílio Brasil atualizou hoje para alguém? O Ailton Assis disse, o meu já tá, o meu já, só tá mostrando os 400, só falta agora os 200. A Mari Juliana, aliás a Maria Juliana diz, o meu atualizou, a Maria Juliana. A Cleo Lima, Cleo Lima diz, o meu atualizou 400, ou seja, ainda tá naquele período de atualização, né? Então você já conferiu o seu aplicativo, já está aparecendo aí os 600 reais ou 400. Já tá aparecendo o Vale Gás? Se tiver aparecendo o Vale Gás, qual o valor que tá aparecendo? Comenta aqui, é de 100 reais ou de 112? É importante. Olha, vem aí os cortes e as suspensões. Pois é, nesse mês de fevereiro é um mês que a gente tava torcendo que isso não acontecesse, mas infelizmente muitos beneficiários já estão conferindo e as mensagens estão chegando, tá? Eu mostrei esse print e aí eu recebi outros prints também. Esse print foi de uma inscrita nossa, ela recebeu esse print e diz o seguinte, mensagem do governo federal, benefício cancelado, a partir desse mês você não vai mais receber o benefício do Auxílio Brasil porque sua família tem renda maior que o permitido para participar do programa. Para mais informações, procure o setor do Auxílio Brasil na sua cidade, no caso no Crais, ou ligue para o 121 motivo REGEMAN 24, código 71. Eu já vi vários inscritos recebendo essa mensagem. É o mês de fevereiro, nesse caso, tem muita gente na expectativa. Ô Alex, será que já vão fazer esses cortes? Eu espero que o governo não fizer, que não faça isso agora, desde o mês de março. Mas, infelizmente, essa aqui, infelizmente, é a verdade. Bolsa Família, o Tribunal de Contas da União realmente está cobrando o governo, o governo deve fazer isso agora, nesse mês de fevereiro, que são 3 milhões e meio de pessoas. Bolsa Família, 1,1 milhão de pessoas estão irregulares, quase 169 mil serão cancelados, lamentavelmente, 654 mil serão bloqueados, lamentavelmente, e 1,4 milhão terão que fazer o recadastramento. Muitos beneficiários estão dizendo o seguinte, Alex, até agora não chegou nenhuma notificação para que eu vá no Crais fazer a sua atualização. É bom você ficar atento no seu aplicativo do Caixa Tem, no aplicativo do Auxílio Brasil e também no extrato, principalmente quando começar os pagamentos. Próximo sábado, dia 11, quem tem o final do NIS 1, pagamento que cai na segunda, dia 13, você sabe que é antecipado. A gente já explica isso aqui, né? Sempre. Quando o pagamento cai na segunda, pega no sábado, dois dias anterior ao pagamento. Então, próximo sábado, dia 11 de março, aliás, próximo sábado, dia 11 de fevereiro, você já vai pegar o seu valor, o seu dinheiro. 600 bolsa-família mais o valor 100% do vale-gás. Ok? Certinho? Muito bem. Tem muita coisa que vem por aí. Os parlamentares já voltaram aos trabalhos, né? Os deputados, os senadores, os ministros, enfim, o executivo, o legislativo e o judiciário já voltaram ao trabalho depois do recesso. E aí tem muita coisa que a gente está aguardando, né? Por exemplo, tem esse empréstimo, que é quem fez o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Para quem fez, tem muita gente dizendo, Alex, vai ser aprovado esse programa que o presidente Lula está dando prioridade, que é o Desenrola Brasil? Vai. Eu acredito que lá para o mês de março, ou abril, tá? Talvez até no dia 1º de maio, que é dia do trabalhador, o governo possa lançar isso. Só que eu já vi, já acompanhei alguns rumores de que o governo tem pressa, quer lançar ainda nesse mês de fevereiro. O mês de fevereiro está só começando. Então, quanto mais cedo, melhor. O Desenrola Brasil, ele tem uma utilidade. Ele vai fazer com que as pessoas que fizeram o empréstimo do consignado do Auxílio Brasil tenham uma redução no valor. Hoje funciona assim. Você tem 40% de desconto. O valor é R$ 160. O governo quer fazer uma redução. Em vez de você pagar R$ 160, pague R$ 40, ou no máximo R$ 80. Isso equivale a 10% ou até 20%. Ok? As pessoas que recebem até 3 salários mínimos, o governo vai abrir esse Desenrola Brasil para que você, que tem algum débito, está com o nome sujo, no SPC, possa renegociar e voltar a comprar no comércio novamente. O Desenrola Brasil vai ter essa utilidade. Então, quem tem conta de cartão de crédito, de evento, às vezes até o valor é tão pequeno, às vezes o valor é R$ 100, R$ 150, não chega nem a R$ 200, mas só porque atrasou um ou dois meses, o nome já está no SPC. Então, o presidente Lula, ele tem prioridade para que esse Desenrola Brasil seja aprovado. Eu acredito que deve ser lançado daqui para maio, dia do trabalhador, com um novo aumento do salário mínimo, que deve ficar entre R$ 1.320, ou um pouquinho menos, R$ 1.315. Apesar que a gente está acompanhando esse Desenrola Brasil, o governo tem pressa, quer lançar logo. Quanto mais rápido, melhor. Então, pode ser lançado agora em fevereiro ou março. Ok? A situação das novas vagas, o Vale Gás, o 10 terceiro do Bolsa Família, as crianças. Você que tem criança menor de 6 anos, tem muita coisa. Deixa eu explicar aqui. Antes, deixa eu pedir para você dar um joinha, dar um like aqui. É importante você fazer isso agora. Perdão. Esse joinha, desse like aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, desse like aí, porque a gente vai se envolver com o assunto, aí vai deixando para depois, depois termina esquecendo. Faz isso, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo, o nome inscrever, esse destacado vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Olha, a gente está com uma campanha que trata das famílias que têm crianças maiores de seis anos e menores do que oito anos. Que campanha é essa? O presidente Lula, ele prometeu ser eleito pagar 600 do Bolsa Família. Está cumprindo. Pagar 150 reais por criança. Por criança. Ainda não está cumprindo. Ia ser pago em janeiro, pelo que a gente está acompanhando, tem dinheiro, tem verba, mas o ministro Eriton Dias segurou a verba para começar dia 20 de março. Então, vai cumprir. Só que a promessa era pagar por criança até seis. Mudou. Agora serão até duas crianças. Ou seja, em vez de você, que tem três crianças menores de seis anos, você poderia receber 450. Com os 600, poderia chegar a 1.050. Não vai ser assim. Duas crianças. Você só vai receber até duas crianças. Então, você pode ter três, quatro, cinco filhos menores de seis, mas o governo quer limitar até duas crianças. Ou seja, quer pagar no máximo 300 reais. 600 do Bolsa mais 300. Aí, se você tiver direito ao Vale, se o Vale Gás for 100%, você poderá, sim, chegar a mil ou passar de mil reais. Isso deve acontecer em abril. Em abril. Ok? Então, até aí, vocês estão entendendo, né? Muito bem. Então, qual é a campanha? Como mudou, em vez de ser por criança, agora vai ser até duas crianças, como o presidente prometeu pagar por criança e agora a gente está acompanhando pais que vão ser até duas crianças, tudo indica que sim. Então, mude também a idade. Você acha que as famílias que têm crianças de seis anos, sete anos, deveriam estar recebendo até oito anos? Sim ou não? Essa é a questão. Se você quer que aumente, bora fazer essa campanha. Vamos cobrar. Hashtag crianças até oito anos. Hashtag crianças até oito anos. Entendemos que temos aí milhões de famílias que têm crianças que completaram crianças que acabaram de completar seis anos e a lei diz que essas crianças não terão direito a 150 reais. Eu já vi muitas mães dizendo, Alex, puxa vida, o governo devia rever. Por isso, hashtag crianças até oito anos. Ok? Se vai ser aprovado ou não, a gente vai acompanhar, mas a gente não pode abrir mão, tem que cobrar. Então, em vez de pagar até seis anos, pagar até oito anos. Oito anos. Esse pagamento vai começar em março, dia 20, com o final do NIS 1. Então, quando foi em março, depois do resultado do pente fino, que deve ser anunciado agora em março, as pessoas que continuarem, dos 21 milhões, 17 milhões e meio vão continuar, talvez 3 milhões a 13 milhões e meio serão cortadas ou suspensas, e aí o governo deve colocar as famílias que estão na fila de espera. Uma substituição. O governo fala que poderá, inclusive, economizar dinheiro nessa substituição. ou seja, eu já falei, vou mostrar para você mais uma vez. O governo está fazendo esse pente fino, está fazendo essa busca ativa e poderá economizar dinheiro. Ou seja, pode sobrar dinheiro do Bolsa Família. O que é que está acontecendo? Olha só no teu celular. Alguns sites falam isso. Com pente fino no Bolsa Família, o governo estima economia de 10 bilhões de reais. A revisão do cadastro é um tema sensível por conta do ruído que pode provocar nos beneficiários do programa uma população vulnerável. Ou seja, o governo estima uma economia de 10 bilhões de reais com o resultado do pente fino. Sabe que resultado é esse? É diminuir o número de vagas. Ou seja, se cortar 3 milhões ou 3 milhões e meio, em vez de substituir, poderá colocar apenas 2 milhões. Ou seja, 1 milhão, 1 milhão e meio de pessoas essas vagas que cada um recebe 600 poderão ser encerradas. E aí o governo economizaria 1 milhão, 1 milhão e meio de pessoas a 600 reais. Essas vagas deixaria de existir no Bolsa Família. Cairia de 21 para talvez 20 milhões ou 19 milhões e meio de pessoas. Por isso, a nossa preocupação é o governo está pensando em pegar essa reserva, esse dinheiro e usar para dar aumento no salário mínimo. Eu discordo com isso. Salário mínimo deve ter aumento sim, mas com dinheiro de impostos. A isenção dos impostos dos combustíveis, aliás, do diesel e da gasolina acaba agora, em fevereiro. A partir do dia 1º de março volta a cobrar os impostos que foram isentos. Então, pode usar esse valor desses impostos. O que não pode é acabar, diminuir as vagas do Bolsa Família. Qual é a nossa cobrança? É fazer com que, se sobrar dinheiro, duas opções. Coloca mais vagas no Vale Gás para quem nunca recebeu. Por isso, hashtag Vale Gás para todos, hashtag Vale Gás para todos. Se sobrar dinheiro do Bolsa Família agora com o resultado pente fino, pode fazer o quê? Aumenta o número de crianças. Em vez de ser até seis, até oito anos. Idade para ter direito. Hashtag crianças até oito anos. Vocês estão entendendo aí? Outra coisa, deixa eu assegurar um negócio aqui porque tem muita gente em dúvida. há comentários de que o governo está pensando em reduzir o valor de quem mora só. Eu já vi alguns comentários, eu não acredito, mas suponhamos, se isso fosse verdade ou se isso acontecer, a pessoa que mora só em vez de continuar recebendo 600, reduzir para 300, 400 reais, eu acho isso injusto. O certo é não mexer, não reduzir. Por isso que a campanha da gente é hashtag não a redução do Bolsa Família. Hashtag não a redução do Bolsa Família. O que o governo deve fazer? Entenda, o governo deve fazer o seguinte, que é importante você ficar atento a isso aí. O governo deveria, se sobrar dinheiro, colocar novas vagas no Vale Gás para quem nunca recebeu o Vale Gás ou aumentar o valor, aliás, aumentar a idade em vez de seis até oito anos por criança. E aí não sobraria dinheiro. Seria usado para quem tem hoje crianças de seis, passaria aí, quem tem crianças maiores de seis e menores de oito, passaria a ter direito a esses 150 reais. Vocês estão entendendo, pessoal? Estou sendo claro? É isso. Ok? Temos aí o Vale Sacolão, que é um projeto que está no Congresso, que poderia ser aprovado, pode ser debatido, ajudaria essas famílias, por exemplo, ah, Alex, eu tenho criança de sete anos, Alex, eu tenho um filho que já completou oito, nem assim eu teria direito, só os seiscentos. Mas quem tem criança de oito, de nove anos, poderia o quê? E a ajuda do Vale Sacolão, de 250 reais, que seria um cartão magnético para você comprar leite, frutas, verduras, um supermercado conveniado pelo governo federal. Está pensando que parar é por aí? Tem não. Tem o Bolsa Internet, tem o Bolsa Verde, tem o 10 terceiro do Bolsa Família, tem a cota dupla das manchetes, tem um montão de projetos aí que a gente está cobrando, acompanhando, porque acabou o recesso, os parlamentares daqui para frente vão entregar, vão começar a debater, a gente está aqui para isso, para deixar você informado de tudo. Então, é por isso que acabou o recesso, os parlamentares já voltaram aos trabalhos, já aconteceu a eleição na Câmara Federal, no Senado Federal, agora é com você, comigo e conosco, para a gente começar a fazer as cobranças e campanhas de forma pacífica. Posso contar com você? Posso contar? Então, pronto. Deixa eu dar outra informação, preste atenção, você que já acessou o seu aplicativo e ainda não está aparecendo os R$200, fique tranquilo que vai aparecer. Daqui para o dia do pagamento, os R$400 com os R$200. A questão é o Vale Gás. Se você já olhou o aplicativo, qual o valor que está aparecendo do seu Vale Gás? Se é R$100 ou R$112? Comenta aqui, qual o valor do Vale Gás? Tá bom? Se já foi atualizado, eu já vi vários inscritos dizendo que sim, outros ainda não, mas o Vale Gás está quanto aí? R$100, R$112, R$106? Comenta aqui também. Ok, pessoal? Certo? Sábado, portanto, começam os pagamentos. Sábado, dia 11, quem tem o final do NIS 1. Dia 15, dia 15, começam os pagamentos do PIS. Quem tem direito ao PIS é quem trabalhou em 2020 com carteira assinada. Se você trabalhou em 2021, 2021, a partir do dia 15 de fevereiro, vai começar o pagamento do PIS e do PASEP. Ok? Então, se seu esposo, se seu pai, se sua mãe, se um amigo, um filho, enfim, algum parente trabalhou em 2021, os pagamentos do PIS começam agora, dia 15 de fevereiro. Tranquilo? O último aviso é o décimo terceiro em Pernambuco. Cota ao décimo terceiro que trata da nota solidária. O ex-governador Paulo Cano pagava, né? A atual governadora Raquel Lira, há uma incógnita, há uma dúvida do que vai acontecer. A gente está mantendo contato, esperando, mas até agora nenhuma decisão foi tomada, nenhum anúncio foi feito. Então, você que mora em Pernambuco ainda não tem nada definido. É lamentável, né? Já que o pagamento começa agora dia 13. E aí, deveria pagar já os 150 as mães, as beneficiárias, os beneficiários que têm direito a este teste terceiro em Pernambuco. Aliás, as mães de Pernambuco, é certo, já é aprovado, as mães que têm crianças menores de 6 anos terão direito a receber 300 reais. Trata-se das mães de Pernambuco 300 reais. Será que é pago agora em fevereiro ou em outro mês, março, abril? Só a governadora e a Raquel Lira vai confirmar. Estamos aguardando, tá? A notícia boa, gente, da semana foi as casas. Está de volta aí o Minha Casa Minha Vida dá uma previsão de relançamento dia 12 ou dia 14 de fevereiro lá na Bahia. Se tudo der certo, será relançado Minha Casa Minha Vida 3. E aí, o presidente Lula já deixou claro, quem recebe o Bolsa Família terá direito ao Minha Casa Minha Vida. Ou seja, se você fez o seu cadastro, passou as informações direitinho na sua atualização, paga aluguel, você terá prioridade. Seja a região onde você morar, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte, enfim. É um programa que vai ajudar muita gente a ter sua casa própria, ter seu apartamento próprio. Minha Casa Minha Vida está de volta. Quem faz parte do programa Bolsa Família não precisa fazer nada. Aguarde que a gente está acompanhando como vai funcionar esse processo para que você possa dar entrada, tá? Bora aguardar primeiro o lançamento. Tá certo? Estou no Instagram, tá gente? Lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Que Deus nos abençoe. Um dia abençoado por Deus. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.